Música E mesmo sem saber Eu vou te dizer Que ao tempo não sei mais quem é você Não tem mais que eu tô te sem perder E essa história não sai mais da minha cabeça O que é certo pra você E a vida vai te ser Eu não vou ter a voz Pra te dizer que eu não vou mudar Eu espero que eu não vá esquecer Suas demanças são de lugar Eu vejo que o seu olhar Deixa eu sentir Que eu tenho que tirar de você Tenta mais pra se esconder O que é certo pra você E a vida vai te ser Eu não vou ter a voz Pra te dizer que eu não vou mudar Espero que eu nunca esqueça Apresento agora pra vocês Melhor MC de Jacareí Matheus Guedes Bom dia Uns falam demais Outros calam demais Mas a realidade é que a vida não satisfaz Se não correr Nunca vai pertencer Alguém que você queira ter Só pra você Tenha fé, irmão Vou estar contigo na luta Tem que persistir Porque a guerra é sempre bruta Chore, corra atrás Morra, apareça Faça de tudo Pra que esse alguém Nunca se esqueça Mostra que é capaz Surpreenda Vá atrás E não ligue Pro que fala Ou o que pensa Hoje mais Surpreenda Calhe os que te subestimaram Eles não são Nem 10% Do que falaram Entenda A vida não te mostra Qual é o lado Ela te dá inimigos Mas também traz aliados E se algo der errado Não tema a ninguém Levante as mãos do céu Pense em Deus E diga amém E na verdade Que você não viu Você não é você Que faz O mundo não é lugar Pra você Eu não vou atrás Pra te dizer Eu não vou atrás Eu espero que você Eu não vou atrás Esqueça Eu amo Eu amo Eu amo Ela te vài Eu não vou atrás Ele érait Que eu não vou atrás Esqueça